Será que o mundo está à beira de um conflito gigantesco no Oriente Médio? Irã versus Israel, Israel versus Irã? Bom, o presidente do Irã, ele morreu nesse dia de ontem devido a um acidente aéreo. A pergunta que eu acredito que todos fizeram no momento em que foi noticiado o acidente aéreo é Será que foi uma falha mecânica ou será que tem o dedo da inteligência de Israel? Sendo aqui sincero, muitos com certeza se perguntaram isso. E aí, lógico, um grande movimento na internet já saiu acusando mesmo sem ter prova alguma de que seria Israel. Mas o que me chamou a atenção foi que páginas de Israel, que divulgam muitas informações, não me recordo se é alguma página oficial, eu acho que nenhuma página oficial, Mas páginas importantes, logo que aconteceu o acidente, chegaram a divulgar algumas coisas, insinuando e até mesmo um emoji de um helicóptero. Bom, se tem o dedo de Israel, meus amigos, a coisa ficará feia na região, tá certo? Uma grande guerra pode se aproximar sim, porque Irã, Israel, Israel e Irã é uma questão de tempo. Bom, recentemente nós vimos que pela primeira vez, aconteceu aí na história, o Irã fez um ataque direto contra Israel. Israel foi lá e respondeu e ficou no 0 a 0 ou no 1 a 1, vamos dizer assim. Só que o Irã nessa busca, por exemplo, de ter a sua bomba nuclear, há tanto tempo eles vêm com essa busca e prometendo aniquilar a Israel, Já aconteceram outros fatos dentro do Irã que foram causados por Israel, pela inteligência de Israel, para sabotar o programa nuclear do Irã, como até mesmo morte de cientistas iranianos que estavam trabalhando, desenvolvendo a arma nuclear, também contra as instalações. O Irã, por sua vez, financia grupos terroristas dentro da Palestina, fora da Palestina, em outros lugares como na Síria, em tantos outros lugares, e utiliza toda a sua gama de influência, de inteligência, dinheiro e etc., para também atuar contra Israel e outras nações do mundo. É por isso, por essas e outras, que o regime do Irã é considerado um regime terrorista, que faz contra várias nações, segundo as denúncias e as informações. Bom, agora vamos lá na tela, que eu quero te mostrar aqui algumas coisas. Vamos lá? Bom, então está confirmada a morte do presidente iraniano. Mas não só ele, também o ministro dos negócios estrangeiros, também acabou morrendo neste incidente. Então morreu o presidente Ibrahim Raisi, não sei se a pronúncia dele está correta, né? E também o ministro Hossein Amir Abdullain, também morreram, né? Então está aqui as imagens. E onde caiu o helicóptero, gente, é um lugar realmente assim, complicado de acessar, né? De poder chegar lá. Então logo que aconteceu, muitas pessoas ali do Irã começaram a divulgar, autoridades, né? Divulgar as informações, né? E até mesmo o Ayatollah, ele divulgou, né? Pedindo para lá que trouxesse ele com vida e tal. Só que, um fato curioso, dentro do Irã teve queima de fogos. Isso mesmo. Muitas e muitas pessoas ali estiveram fazendo uma queima de fogos, comemorando, devido ao regime ditatorial que está no Irã. Sabe qual era o apelido do presidente aí do Irã? O carniceiro de Teheran. Só para você ter ideia. Envolvido em inúmeros e inúmeros e inúmeros... Inúmeras situações, né? Assassinatos do próprio povo, né? Então, só para você ter ideia do apelido desse cara. Então, ele agora não está mais entre os viventes. Agora o julgamento dele chegou. Bom, o Irã vai mudar alguma coisa com isso, né? O que vai acontecer? Bom, gente, o poder ali, ele é concentrado na mão do Ayatollah. O Ayatollah está lá, né? Então, um outro presidente vai ser escolhido e etc. E a forma como o Irã é, não vai mudar. Talvez piore até mais agora a partir disso, né? Desse fato. Essa é a realidade. Deixa eu mostrar aqui um outro link para vocês. Só lembrando, gente, ó. Eu nem sabia, estou concorrendo naquele prêmio iBest lá. Nem sabia o que estava acontecendo. Aí eu divulguei aí para vocês e nós já subimos para aqui, ó. Para o número 30. Olha aí, ó. Então, vota aí em mim. Vou deixar um link na descrição para vocês. Quem gosta aqui do canal, questione-se. Estou com aquela foto colorida lá, ó. Eu não sei como é que eles escolhem essa foto aí, mas escolheram essa daqui. Eu estou lá, ó. Então, se você entrar no link que tem na descrição, você vai lá, clica no coraçãozinho, ó. Ó, opa. Você clicou e vai votar. Está vendo? Aí você pode compartilhar também para que as pessoas aí votem. Está bom? E nossa rifa está na descrição também. Você ainda tem chance de participar. Entramos na etapa final. Etapa final da rifa. Daqui a pouco vai sair o vencedor. Mas você ainda tem tempo. Link na descrição. Quanto custa o número? 35 centavos. Fica melhor se você pegar aqui, ó, pelos botões da promoção. Então, você pode pegar, por exemplo, 200 números por 46 reais e 90 centavos. Está bom? Então, participe aí. Estamos na reta final. O próprio Hoje no Mundo Militar, né, colocou aí. Confirmada a morte do presidente do Irã, Ebrahim Raisi. Hossein Amir, ministro iraniano dos negócios estrangeiros, também morreu no acidente aéreo. As causas ainda não foram totalmente esclarecidas. Mas a conjugação de aeronave antiga, Bel 212, né, com quase 50 anos e péssimas condições atmosféricas, com praticamente zero visibilidade, podem ser a causa daquilo que, por enquanto, é tratado como um incidente aéreo. Bom, a possibilidade de ser um incidente aéreo aqui é gigantesca, né, de não ter nada a ver com outra nação, seja Israel ou qualquer outra nação. É gigantesca. Tanto é que, até o momento, eu não vi nenhuma autoridade iraniana, e eles são rápidos nisso, né, não vi nenhuma autoridade, nenhuma pessoa ligada ao governo, que tenha rede social ali, jornal, etc, fazendo qualquer alegação no sentido de que Israel tem alguma coisa a ver, né. Mas na mente das pessoas isso logo foi, né, ali ao... acho que um dos primeiros pensamentos, tá certo? Um dos primeiros pensamentos. Então, o que vai acontecer agora? Aguardar pra ver o que o Irã vai alegar, as investigações e etc. Tem uma imagem aqui, ó, olha só o local, né, aonde caiu, ó. E é bem inóspito o local, viu, gente? Foi difícil o acesso, então foi difícil ali realmente conseguir achar onde é que estava. E aqui no meio, dá pra ver um pouquinho queimado o mato aqui, foi aqui que a aeronave acabou caindo, tá certo? Acabou caindo. Bom, até o momento, né, é... eu acredito que pode ser realmente que Israel não tem nada a ver, mas não dá pra descartar nenhum tipo de possibilidade, gente. Essa é a verdade. Lembrando que esse cara, né, recentemente fez todo tipo de alegação contra o Israel, todo tipo de ameaça. Ele é um dos que está por trás aí de muita coisa que acontece ali em Gaza, do Hamas, né, sendo utilizado contra os civis israelenses, contra o povo, contra inocentes, da jihad islâmica, entre outros. Esse cara, né, é realmente o apelido aí, o carniceiro, né, de Teheran, não é à toa, tá certo? Vítimas, então ele, Hebraim, o ministro dos assuntos também exteriores, como eu falei pra vocês, também tem o governador de Azar Bayam, oriental, o Malek Hamat, e o imã também de oração que é de lá, que é o Mohammed Ali Ale Hashem, esse aqui, ó, né. Então, essas são todas as vítimas aí do incidente, do acidente, do que é que aconteceu. Bom, então, é o que eu disse pra vocês, nós vamos, é, saber nos próximos dias, o que que o Irã vai alegar, ou nas próximas horas, né, vamos ver. Os relatórios iniciais das equipes de busca e salvamento indicam que todos os passageiros a bordo do helicóptero, incluindo o presidente, né, essa aqui é uma das notícias também que saiu, é, tal, 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 morreram no acidente. Então, tá sendo amplamente divulgado aí a informação. Então, vamos ver porque o Irã tá nessa parte em silêncio ainda. Vamos ver se eles vão acusar alguém, ou vão falar, olha, realmente foi um acidente, e etc, e etc. Vamos ver. Então, ele é um dos que está por trás aos recentes ataques a Israel. Seja o ataque direto também, que aconteceu militarmente, né, nos últimos dias, ou também com as coisas que já vêm acontecendo com Israel. E agora, está respondendo com certeza por todos os seus atos para aquele que o julgará. Deixe a sua opinião, comenta aí, tá bom? Se inscreve no canal, ative as notificações, se você ainda não fez. Isso ajuda demais a gente continuar com o nosso trabalho aqui de informações, tá? E o próximo vídeo que eu vou divulgar aqui, então é importante você ativar as notificações. Nós vamos trazer aqui um grande questionamento sobre algumas coisas que estão acontecendo no mundo. Um vídeo muito interessante, então convido você a ativar as notificações, ficar atento aí também ao próximo vídeo, tá bom? Então, confira os links aqui na descrição, tem aí da nossa rifa, entramos na reta final, pouco tempo, então corra. E também o prêmio iBest, eu conto com vocês. Grande abraço, que Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.